Fala perfumados, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouquinho sobre os meus perfumes da Boticário. Gente, eu não tenho muitos perfumes da Boticário porque infelizmente nos dias de hoje eu acho que os perfumes da Boticário não estão valendo muito a pena pra falar a realidade pra vocês. Tô achando os perfumes muito fraquinhos pelo preço que tá sendo cobrado, então eu tô preferindo investir em outros perfumes não só importados, mas também de marcas nacionais que, na minha opinião, a qualidade tá sendo superior e tá compensando mais gastar o dinheiro nesse tipo de perfume. Então, gente, eu vou mostrar os poucos que eu tenho aqui pra vocês, tá, e falar um pouquinho sobre eles. Mas antes de continuar, já peço a você que deixe seu like, já se inscreva pra você que não é inscrito e convide mais gente pra fazer parte dessa família de perfumados. Então vamos lá, gente, vou começar falando sobre esses dois glamours que eu tenho, que são os que eu tenho da Aline Glamour. Eu tenho esse aqui que é o glamour tradicional, que, pra falar a verdade pra vocês, também não vou comprar novamente quando esse aqui acabar. Eu gosto do cheirinho, mas eu tô achando ele muito fraco, não tá fixando muito em mim esse perfume. Gosto do cheirinho, mas não vou comprar novamente, tá bom? Esse aqui é o glamour tradicional, que vem nesse... nessa embalagem, que parece um corpinho. Eu acho linda essa embalagem, tá? E outro perfume que eu tenho também dessa linha Glamour é o Glamour Love Me, que eu já mostrei aqui em outros vídeos pra vocês. E esse aqui, sim, gente, fixa em mim, tá? Esse aqui, eu gosto muito do cheirinho dele, é um cheirinho refrescante, confortável. Já falei pra vocês que ele me lembra, assim, não que ele seja parecido, mas ele é... vai nessa linha, tipo, do perfume Mon Guerlain. Então, eu curto esse tipo de perfume. Então, esse aqui fixa sim em mim, viu, gente? Não sei em vocês, quem já teve o Glamour Love Me, deixem nos comentários pra mim, pra eu saber se fixa ou não. Em mim, então, eu gosto desse Glamour Love Me. Esse aqui, o tradicional, eu confesso pra vocês que não vou voltar a comprar, tá bom? Aqui também, gente, eu tenho essa caixa, que veio esse kit do Lily, que esse sim, eu acho um perfumão da Boticário. Esse sim, eu acho que vale a pena, tá? Aí esse kit, gente, vem assim, tá vendo? Vem um perfuminho Rolon pra levar na bolsa, o perfume do tamanho normal e o creminho, tá? Esse creminho aqui é muito famoso, né? Eu acho que ele deve vender até mais que o próprio perfume, que todo mundo ama esse creme, né? Vem nesse pote bem bonito. Realmente, ele deixa um cheiro muito bom. Acredito que vocês conheçam. Vem nesse potinho. Muito bom, né, gente? Que é o cheirinho do perfume. De Lírio, um perfume muito elegante, na minha opinião. Perfume esse aqui sim, vale a pena. Fixa, pelo menos em mim fixa muito. E essa embalagem, eu acho um charme. Gente, esse aqui, então, é o Lily tradicional. O My Lily, eu também gosto muito, tá? Então, esse aqui é o perfume do Boticário, que eu acho que vale demais a pena ter, tá? Acredito que também a maioria de vocês conheça. Acho muito bonita essa embalagem. E esse kit também vem com essa embalagenzinha menorzinha Rolon pra levar na bolsa, que eu acho super legal essa proposta. Esse perfume realmente é um perfume muito elegante. Puro Lírio, pra quem gosta, né, gente? Maravilhoso. Esse perfume aqui, pra mim, ainda vale a pena, apesar de eu achar ele carinho, mas... Pelo menos ele entrega, assim, uma qualidade muito boa, tá? Na minha opinião. Gente, então esses aqui são... Sei que são poucos, mas são os meus perfumes da Boticário. Como eu disse pra vocês no começo, eu já expliquei. É, porque eu não tenho mais muitos, assim, da Boticário. Ah, esqueci, gente. Também tenho essas miniaturas. Um do Florata em Gold, essa outra miniatura do Florata em Blue, e esse do Florata em Rose. Gente, eu amava esses perfumes quando eles eram nessa embalagem. Tá vendo que é uma embalagem toda esculpida. Eu amava eles, infelizmente, trocou na embalagem. Eu achava essa aqui mais bonita. Eu já usei muito esses Floratas, gosto muito do Florata em Blue. Não tenho comprado ele já faz um tempo, então eu não sei se ele tá bom ou não, a fixação, tá? Deixe pra mim nos comentários aí, quem ainda tá usando. O Florata em Rose também, que eu gosto, mas também tem muito tempo que eu não compro. E o que eu menos gosto é o Florata em Gold. Já falei em outro vídeo também que eu curtia muito o cerejeiro em flor. Já tive vários frascos, eu gosto muito daquele cheiro. Mas ele também é um perfume que não fixa muito, que tem que ficar sempre replicando, né? Mas eu gosto daquele cheirinho. Pode ser até que eu volte a adquirir. Se eu adquirir, eu falo pra vocês o que eu achei, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando dos meus perfumes da Boticário. Deixem nos comentários pra mim o que vocês andam achando dessa empresa. Os perfumes que vocês mais gostam, da Boticário, quais que valem a pena investir. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigada por mais esse vídeo. Grande beijo e até o próximo.